Um, dois, três, e já! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com Deus ao seu lado, um novo por mim Que a vida lhe seja um eterno sorriso Lindo! Pra Marinada! Tudo! Então como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-T-I-N-U-M-A-R-I-N-A! Mariana! 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 Que linda! X! Happy Birthday!